Fala galera, Nerd Bunny, Picareta Psico, no nosso primeiro Fala Quadrinheiro. Vocês sabem que a gente ia falar Nerd Bunny, mas como o Picareta tá sempre aqui comigo, então vamos fazer Fala Quadrinheiro. E dessa vez o que motivou a gente a fazer o Fala Quadrinheiro foi a série O Mecanismo na Netflix, que estreou na sexta passada. Que tá um caos total. O pessoal tá agitado. Sim, então assim, na verdade o que motivou a gente a fazer o vídeo foi mais a questão do boicote, vocês sabem que eu tenho o hábito de, eu só começo a ler coisas a respeito da série depois que eu termino, então depois que eu termino de ver, eu vi que tinha um pessoal pedindo o boicote da série e isso me assustou um pouco, porque lógico, também tem um movimento parecido com aquele que a gente comentou do 3% de haver uma... Fazer uma crítica porque é uma produção nacional, então começa a achar um monte de defeito na, sei lá, na dramaturgia... Nossa, e falar de tudo, é porque a direção é mal feita, porque o elenco não é... Tudo é ruim. Tudo é ruim, a fotografia é ruim, a direção é ruim. É, então tem esse ranço, né, de achar que o que é produzido, a produção nacional, se bem que essa produção dele não é nacional. Não, não. Não tem nada de nacional, ele tá fora do Brasil, ele tem uma equipe, é a mesma equipe do narcos, quer dizer, é uma coisa, é uma coisa realmente... Grandiosa. De ponta, né. Bom, mas enfim, houve então, além de todo esse ranço, né, que teve em vários comentários, também teve a questão de pedir o boicote. Bom, basicamente esse pedido de boicote tava pautado no quê? No fato de que a série não traria os fatos tais como eles aconteceram. É, portanto ela seria uma coisa falsificada. Falsificada e uma propaganda política deliberada pra favorecer certos partidos em detrimento de outros. E demonizar determinadas pessoas. É, como se estivesse condenando o PT e a esquerda e meio que exaltando a questão da Lava Jato e com isso prejudicaria o PT, né, a esquerda de modo geral e também isso em meio eleitoral, né. Olha, veja, tudo isso tem mesmo, assim, também não dá pra dizer que não tem... Não, tem, tem. Por que o Padilha tem uma leitura do mundo dele, não é, veja, é uma ficção e ele tem uma tese nessa ficção, nessa série especificamente, que é a questão de que a corrupção não tem partido, não tem ideologia. Essa é a tese que ele defende na série. Mas ele particularmente não gosta do Lula, não gosta da Dilma. Ah, como disse o Varaz. O Varaz falou várias vezes por muito tempo. Então, ele caracterizou isso, pesou a mão mesmo, mas é uma, veja, é a leitura dele a respeito dos fatos. E também, essa é uma narrativa, também essa coisa de, ah, porque tá querendo demonizar a esquerda e tal, mas veja, isso é porque é o começo da série. Quem vê a série até o final, ele vai... Vai ver que ele também pesa a mão em todos, na verdade, em toda a classe política. É, então, teve algumas coisas, né? Algumas coisas pontuais que fizeram com que as pessoas, assim... Usassem como argumento pra fazer esse bancório. Isso, né? Que eu acho que o mais grave de todos que aparecem na série, meu ver, é aquela conversa do Jucá, que aparece como se fosse a frase do Jucá de ter que estancar a sangria, que aparece na boca do Lula. Que aparece na boca do Lula. Isso, assim, realmente, porque aquela frase ficou muito conhecida. Então, os pessoal falam, pô, cara, colocar essa frase na boca da pessoa que seria o Lula é sacanagem e tal. É, eu vi que ele deu uma entrevista, o Padilha deu uma entrevista dizendo que nem foi ele que escreveu o roteiro desse episódio, que ele nem, na verdade, nem percebeu isso, nem atentou pra isso, pra ele não fazer, não era uma questão isso, e que a esquerda ficar batendo nessa tecla que é tipo uma vírgula em relação ao que ele fez na série é uma bobagem e tal. Mas eu acho, eu não sei, eu tenho uma leitura que é a seguinte, se ele tá querendo provar a tese de que a corrupção é igual pra todos os partidos, colocar a frase do Juca na boca do Lula é um espelhamento, é uma forma de dizer, olha, se foi o Juca que falou isso ou o Lula, na verdade, isso só mostra que todos são iguais, que é a tese que ele tá defendendo. Então, assim, é uma certa licença poética. Como não é jornalismo, eu acho que esse é o ponto crucial... Então, eu não entendo essa coisa de querer cobrar da série que seja uma veracidade que ela não se propõe, ela é uma ficção, sabe? Ela vai falar, é fake news, mas não é news, não é notícia. É, não se vende como notícia, eu entendo que, tudo bem, você vai dizer que num país como o Brasil, que as pessoas são mal informadas, elas vão, aquilo pode correr o risco de ficar como uma versão que, né, que se... Que seria, digamos, um resumo da realidade, as pessoas vão tomar aquilo como verdade. Olha, pode ser, é verdade, isso pode acontecer sim, mas, cara, a informação tá aí, você é idiota se você quiser, você cai naquela conversa se você quiser. É, e eu acho que, assim, o pessoal da esquerda fazer um movimento de boicote, de cancelar, Netflix, de não assistir a série, porque também muita gente falou assim, eu nem vou assistir, então, assim... Nossa, é a pior postura. Gente, você nem viu, você vai acatar a análise de uma outra pessoa... Não, veja, eu também tenho outra coisa, eu não acho também, porque tem aquela ideia, eu não preciso tomar um tiro no braço pra saber que eu não quero tomar um tiro no braço. Claro, claro. Só que, então, se você não vai assistir, você tem a dignidade de sair do debate, né, você fala assim, olha, desculpa, faz a glória, né, tipo, não vou opinar. É, não vou opinar, eu não vou assistir isso aí, não vou opinar, vocês que assistam e que falem, eu vou fora. Agora, as pessoas não assistem ou não assistem até o final e ainda querem dar opinião, quer dizer, vai mudar, cara, não precisa fazer as duas coisas, ou você pega, assiste até o final e entra no debate, explica por que você gostou, explica por que você gostou. Levanta os pontos, fala, olha, eu assisti a série, essa questão, por exemplo, não foi bem trabalhada, essa questão não é real, foi assim na realidade que aconteceu, ressignifica, eu acho que esse é um exercício que quem identifica problemas na série deve fazer, agora, se negar simplesmente a assistir, dizer que a Netflix é, sei lá, uma conspiração, quer destruir, desestabilizar politicamente o país, gente, não faz sentido nenhum, sabe, não é inteligente. E outra coisa também, né, a gente precisa começar a criar certos consensos, quando teve a exposição do Queer Muzinho, uma parte da direita foi lá e quis fechar, boicotar, e aí fala assim, não, boicote é uma forma de censura, isso é fascismo, que eu concordo. Também concordo. Então, só que aí, se você conforta com isso, não peça o boicote a Netflix por conta do mecanismo. Exatamente. Então, assim, esse é que é o problema quando a gente começa a debater sem o mínimo de consenso, né, então, assim, pedir censura para uma obra de arte nunca é bom, nunca pode, na verdade, fazer isso, é basicamente isso. É, então, e vamos começar a construir a coisa a partir daí, né, então, quando eu não concordo, então, tenho uma obra de arte X, então, assim, ah, eu sou favorável, então, qualquer coisa que vá contra, eu acho censura, eu acho fascismo, e aí, quando eu não concordo, então, aí vale, aí tudo bem, sabe. É, precisa ter um pouco de critério, né, tem que ser menos emocional e mais racional. E mais racional, é isso. Porque é isso, né, quando você abre o campo para isso, você está, acabou. Acabou, 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 você legitima o discurso do outro que você estava chamando de fascista e aí, acabou, aí é olho por olho, né, aí não é civilização, é barbárie. Bom, dito isso, né, tem gente que não gosta do Padilha, desde o próprio Padilha, mas eu vou dizer que eu, assim, eu gosto, eu acompanho a obra dele, eu acho muito interessante, principalmente a capacidade dele fazer autocrítica, eu acho isso muito bom. Se você pegar o Tropa de Elite 1, o discurso do Capitão Nascimento é o qual? Ah, então o problema do tráfico é o consumo, se eu acabar com o consumo, eu acabo com o tráfico. E no Tropa de Elite 2, o cara, ele já entende... É muito mais embaixo o negócio. É, que ele vai chamar de o sistema, né, então isso já tem no Tropa de Elite 1, mas ele começa a deslocar a coisa do consumo para um sistema que é muito maior que ele, né, que envolve política, que envolve uma série de coisas, né, e é interessante também porque uma das primeiras, ou a primeira frase do mecanismo é o qual? Quem sobe, mas quem sobe favela? Policial, é, policial que sobe favela, policial burro. O burro, né, então assim, ou seja... Ele já está fazendo de novo essa crítica que ele fez ao Tropa de Elite 1, né, então, e eu acho que é esse interessante o movimento, então ele já começa fazendo uma crítica às posturas que ele tinha antes. Ele deu uma entrevista muito legal na coletiva de imprensa, eles deram, e depois ele faz uma entrevista que eu tirei algumas coisas aqui para comentar. Ele vai dizer alguma coisa assim, que a versão dele dos fatos, né, não está amarrada a uma versão específica. Ele diz, não, um imprensa é uma versão específica, eu estou com... mentira. É. Mentira, a série, né, como você que viu sabe, ela é baseada num livro, o livro do Vladimir Neto, né, que é o livro Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil, né, então ele já está comprometido. Sim, com uma versão, né, não dá para ser. Mesmo que ele tenha usado o livro só para ter uma base de linha do tempo, o que aconteceu e tal, mas ele está se baseando em alguma coisa, em uma narrativa específica. E basicamente, se a gente pode tirar algumas lições da série, ou então grandes teses que ele quer demonstrar, né, vamos lembrar aqui a definição de história do Will Wiseman, que é assim, é uma série de eventos deliberadamente arranjados para serem contados. Então tudo que ele coloca é relevante. Como qualquer, para a tese dele, ele tem algumas teses. Então se eu acho que a gente podia, lógico, a grande tese dele é a questão do mecanismo que vai ser revelado no último episódio, né, mas calma que a gente ainda não vai entrar nos spoilers, só vai na questão do... É, mas quando a gente começar com isso, pode te avisa, né, mas assim, eu acho que a grande tese dele, tirando essa do mecanismo, né, é assim, toda a série, ela é construída para que se legitime as arbitrariedades cometidas pela Operação Lava Jato. Exatamente. A gente sabe que teve, né, essa é uma das críticas feitas à Operação Lava Jato, olha, muitas arbitrariedades aconteceram, coisas que não deveriam ter acontecido pela lei. Exatamente, ela estava fora de procedimento, né, lembrando que o Sérgio Moro é professor de direito processual, né, então isso é mais complicado ainda, né, mas enfim, mas qual que é a tese do Padilha? Olha, se não fizesse daquela forma, não tinha feito. Se você não fizer fora do sistema, você não consegue, porque o sistema é feito para que aquilo não aconteça. É, o mecanismo, né, o sistema é do próprio Padilha. Mas assim, é isso, né, então essa tese dela, olha, se você quisesse que fosse tudo, tudo certo em frente à lei, por quê? Porque é feito justamente para isso não acontecer. Exatamente, tanto é que o personagem principal da série, que é o Sérgio Tomelo, que é a espinha dorsal e que conduz a história, ele é um cara que está fora da polícia. Então ele está fazendo isso clandestinamente, porque a única forma de acontecer é segundo o Padilha, essa é a narrativa que ele já passou. E esse é um dos grandes problemas, porque assim, é isso que acontece quando não se cria consensos. Então assim, ah, então a quebra da lei é válida quando... Para mim a leitura é do mundo, mas para a sua não. Para a sua não, então... E o mesmo problema que a gente está falando antes. E o problema não é de hoje, porque essa é a... Atribui-se a frase ao Vargas, né, que assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então isso é como as coisas são feitas aqui, mas infelizmente é isso, assim, as pessoas acham que tudo bem por causa... É, naturalismo, né? É, por causa de... Ah, não, porque olha, veja, ele tinha um... Ele tinha uma boa intenção que justifica as arbitrariedades. A série é construída para você falar, não, pô, é verdade, olha, se não tivesse feito, ia acontecer tal coisa e o risco é esse, né? Se você também não vê a série atentamente, você vai comprar essas teias, não é? Se você não for crítico em relação à série, é isso. É, você vai começar e acreditar que aquela é a verdade, né? Você vai começar a acreditar ou a comprar essas ideias que o Padilha vai jogando ali, mas é a intenção dele, né? Todo diretor, todo cara, todo criador de história, ele tem uma intenção. Nada de errado. Agora nós vamos começar a parte dos spoilers, falar da série propriamente dita, né? Puta cara, eu achei agora alguns pontos, né? Que eu achei muito bom. Você acha, em determinado momento, você acha que o Celton Mello morreu, o Rufo morreu, e depois ele dá... Ele inverte isso e ele volta, mas demora um tempo, assim. Isso eu achei muito bem feito. Também achei. Um dos turning points mais interessantes da série. Algumas metáforas que nem são tão metáforas que o Padilha usa, são... Puta cara, são geniais. Aquela história, o caso que tem entre a policial e o promotor do Ministério Público, porra, o Padilha é genial. Não, ela não é metáfora. É, 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 assim, é isso. Quem fode a Polícia Federal é o Ministério Público, literalmente, assim, na série. E, assim, faz na relação profissional o que aquele cara faz na relação pessoal. Abandona, trai, mente, é isso. O Ministério Público é canalha, né? Ele mostra o Ministério Público como canalha. Que vai, assim, melar a investigação da Polícia Federal. Vai melar, ou vai se apropriar da investigação e levar os louros sem, na verdade, ter feito o serviço sujo. É, e, assim, os únicos personagens que, dentro daquela coisa que você falou, quer dizer, dentro da ilegalidade e de passar por cima de chefia e tal, que tem, digamos, uma boa intenção, que são os policiais federais. Os outros personagens, eles até podem ter um senso de justiça, mas esse senso de justiça ele tá pau a pau com o ego, o narcisismo, a vontade de se destacar, né? O Rolfo, por exemplo, não tem uma vontade de se destacar como um profissional, porque ele já tá fora. A menina também, a Verena, ela também não tem essa intenção. Os outros policiais que estão ali com ela também não, mas todos os outros personagens é só ego, né? Então, isso também é uma tese do Padilha. Ele tá defendendo que a instância que tem esse patrotismo, vai, digamos assim, é a Polícia Federal ali. O que é também, veja, é a ideia dele em relação à história. É. E que não significa, porque veja, essa foi a primeira temporada, vai ter uma segunda temporada, não significa que ele vai fechar com essa visão. Não, ele pode ser que na segunda temporada ele mude a visão dele, porque ele fez isso no Tropa de Direito 1 e 2. É, sim. Até porque, se tiver uma segunda temporada, vai começar já com o golpe e... É, já é o impeachment, o golpe. É. É outra, é um outro momento em que ele pode muito bem e a gente só tem que esperar pra saber o que ele vai dizer. Mas, se na primeira temporada o PT é o vilão, porque o PT tá no golpe, é quem detém o poder e quem dá as cartas, na segunda temporada o PT passa a ser a vítima de um poder que é maior, ainda que tá lá há mil anos, que é o PMDB, por exemplo. Então, você, pode ser que ele inverta o jogo, mas a gente tem que esperar pra ver. É, até porque, no último episódio, então, tem a revelação do que seria o mecanismo, né, que ele começa, aquele que é a epifania que o UFO, que é o personagem principal, tem, de que aquilo não tá só no grande, tá no pequeno e de que aquilo se retroalimenta o tempo todo. É uma estrutura que, tanto é que ele chega num ponto que ele fala, eu desisto, eu não tenho força pra ela fazer isso. É, que chega até a ser, a epifania dele é boba, é boba, porque é uma coisa que qualquer pessoa percebe, né, assim, que tem essa relação, né. É, então, assim, mas é interessante, assim, é muito bem feito o jeito que é, tecnicamente falando, o jeito que é mostrado, apesar de não ser uma grande revelação, ela gera um certo impacto pelo jeito que é mostrada, e é isso, cara, outra tese pode, cara, uma grande tese, o que é o mecanismo? O mecanismo é isso aqui, tem corrupção em todo lugar, só que no Brasil, corrupção é o jeito que, é o meio pelo qual se estruturou a política, e você não consegue sair daquilo, porque aquilo, o agente público, pra combater aquilo, você precisa também fazer corrupção, que é o que eles estão fazendo, indo por fora do sistema, quebrando além, e aí a corrupção não acaba nunca, entendeu, ela sempre tá lá. É, porque é o que ele mostra, você tem um monte de agente público, que tem uma prevaricação com a iniciativa privada, que gera uma necessidade dos agentes públicos, e aquilo vai se retroalimentando em diversos níveis, né, e você não consegue sair, você não consegue escapar, né, esse seria o mecanismo, e é um mecanismo pessoal, não é partidário, porque você só vai, é só quem tá ocupando o poder, tem uma piada lá, que ele, logo no começo, que é atribuída ao tal do Brecht lá. É, o pai, o dono da, que seria o dono da Odebrecht, o pai, né. É, que ele, o cara chega lá pra comentar, né, que tá um candidato, acho que um... É, eles tão numa, sei lá, numa reunião e tal, e aí tem o governador, chega e fala assim, ah, o senhor por aqui e tal, e aí ele fala assim, não, amigo, veja, eu tô sempre por aqui, vocês é que ficam mudando. É, e é isso, e é isso. Uma coisa interessante da série é isso, a gente fala muito do corrupto, mas esquece os corruptores. Então, assim, se tem corrupto, tem alguém que tá corrupendo. Quem tá corrupendo é a iniciativa privada. É, é a iniciativa privada. E aí, né, quando aparece lá o empresário, fala, ah, mas é o jeito que é feito. Veja, é isso, é o jeito que é feito, é o mecanismo, é impessoal, né, que você só faz se for daquele jeito, é isso que o Padilha tá mostrando. E é isso que é muito interessante também, aqui eles mostram o cotidiano desses caras, desses corruptores, desses corruptos, é o dia a dia, cara, pra eles é natural. É, natural. Eles não pensam assim, ah, eu tô fudendo o Brasil, eu sou do mal, aqui, não, cara. Isso aqui é o dia a dia deles, inclusive o Henrique Dias, que é o cara que faz o doleiro, que é o Hebraim, puta, cara, aquele tá demais, ele tem um olhar de desprezo, puta que pariu. É, cara, sabe, os dois, o Seu Tom Melo, mas o Seu Tom Melo é sempre o Seu Tom Melo, né? Eu gosto, eu gosto. Ele é meio caricato, né? É, o Seu Tom Melo é ele em várias situações, mas eu acho legal. Agora, puta, aquele cara tá demais. É, ele é muito. Como vilão, puta, cara, tá demais. Eu acho que isso é só também que se destaca no elenco. É, não sei, eu gostei do cara que faz o Marcelo Debrecht lá. Ah, aquele cara? Mas, veja, todos os políticos da série, todos os empresários também, mais o Marcelo Debrecht, que é o que mais se destaca, os outros ali são meio figurantes e tal, eles são muito caricatos. O fato dele ter escolhido aquele ator, que eu não sei o nome lá, pra fazer o Lula, que é um ator de comédia, né? Então, assim, tem uma intenção de ridicularizar mesmo os políticos. É, o jeito que a Janete, que seria a Dilma, como ela fala e tal, é tudo, veja, é tudo bastante caricato na ideia de zoar mesmo, de tirar o sarro, porque o Padilha é a postura do Padilha em relação a isso. Outro ponto interessante também é quando mostra lá o que seria o Sérgio Moro lendo lá o Vigilante Sombrio, que é base, né? Teve uma notícia, a gente até escreveu um texto sobre isso, né? Que ele comprava na banca o Superman, o Batman e tal, o cara comenta. Cara, eu acho que é isso, um pouco é isso, o Moro, eu acho que ele deve se achar o super-herói. Sim. E como todo super-herói, o cara acha que ele tá acima da lei. Ele tá... Como o Batman e o Superman. O que o Batman fala? O Batman, né? O Superman ou qualquer super-herói, ele age por fora da lei, pra que se garanta a lei. E esse eu acho que é o meio que... Ele deve ser... Eu imagino que a auto-imagem dele é essa. Tem uma cena, por exemplo, tem uma cena que as pessoas vão... Tem a eleição, né? A segunda eleição da Dilma, a Jane. Meu, é isso que eu falo, cara, levei a série até o final, o Padilha escraxa a questão do panelaço. O pessoal batendo panela, o Moro sai na sacada e dá um sorriso, assim, tipo, se sentindo... Responsável. Responsável por aquele movimento, aquela politização das pessoas. Veja, ele tá zoando mesmo. É. É isso. O Padilha é interessante. Chama todo mundo de otário. É você que achou que a Dilma... Porque essa é também a tese do Padilha. Não é que a Dilma apoiava a Lava Jato e queria que a coisa fosse apurada. É que ela não tinha dimensão do que era. Essa é a leitura dele. É, cara, é equivocado, mas é a leitura dele. Você não precisa comprar e também você não precisa achar que, ah, não, olha, estão me manipulando aqui. Não, assim como a história começa lá em 2003, né? Quando o Rufo tava começando a descobrir coisas que o Ibrahim fazia e tal. Que, na verdade... Na verdade é uma história do Banestad, que aconteceu na época do FHC. Mas ele não coloca dessa forma. Ah, estão manipulando, é fake news. Veja, aquilo ele precisava construir um pano de fundo pra justificar o Rufo e tal. Ele optou por não colocar outros políticos anteriores, a Lula e a Dilma ali. Sim, isso é o mau caratismo da parte dele. Ele, eu acho que é, sabe, ele tá colocando a visão dele. Se você tem consciência de que não é aquilo, então ok, assista, ressignifique, faça crítica, mas veja, assista, entende? O meu ponto é esse, assista, não faz sentido boicotar. É, não, não faz sentido nenhum. E, novamente, falei, também não acho que precisa tomar um tiro no braço pra saber que você não quer tomar um tiro no braço. Eu não gosto de crepúsculo, eu não vou ver crepúsculo. Mas eu também não vou me meter a falar, a falar, que eu acho que não sei o que, isso e aquilo. É, não vou ficar discutindo, porque se é bem feito, se é mal feito, se atuar bem, se atuar mal. É, se fala com a geração, se não fala, não sei. Agora, se você quer ir pro debate, então vai pro debate, assiste o negócio e vai até o final. Exatamente. Eu li, claro, todos os livros lá, acho que até o quarto, quinto, sei lá, do Game of Thrones, pra no final chegar e conclusão que é uma bosta. Mas faz parte. É muito bom. Bom, então é isso aí, vai ter de fato uma segunda temporada, se você assistiu a série, comenta aí o que você achou. Se você não assistiu o Vibe O Cotá também, tem a dignidade de não comentar, porque afinal de contas não viu um bem que se pronunciar. Mas, de qualquer forma, a gente sempre está aberto ao debate, desde que ele seja feito de forma sadia, inteligente e educadamente. Criterio é esse, a sua mãe aprovaria o seu comentário. Boa, boa. É, exatamente, boa. Depois que você leu o seu comentário, você pensa assim, minha mãe aprovaria isso? Sua mãe aprovaria? Se isso você acha que sua mãe estaria ok com o seu comentário, você pode postar. É, postar. Caso contrário, pensa melhor, tira aquele xingamento. É, tu é reescrever. É, reescreve. Ou não importa. É, mas é isso, gente. Então, até a próxima, até o próximo Fala Quadrinha.